Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma coisinha que eu queria ter feito antes dos meus 30, mas eu não consegui marcar Então hoje eu vim fazer a minha sobrancelha, vou fazer até que enfim, depois de muitos anos procurando alguém que fizesse legal Onde eu podia ter mais confiança no traço e tal, a gente achou, eu e minha mãe, achamos alguém que nós gostamos E viemos, e hoje é o grande dia, então vamos lá, então aqui ó, sobrancelha antes, falhada aqui, falhada aqui E vamos ver o resultado depois, eu vou mostrando pra vocês Então gente, eu cheguei aqui na Lohan, e vamos começar, minha mãe já fez ali o design da dela E depois eu mostro pra vocês quando estiver pronto, bora lá Então eu estou aqui com a minha, só foi feito o design e minha mãe já terminou a dela, ó Gostou? Gostou Primeira vez que eu vejo minha mãe de sobrancelha, gente, vocês acreditam? Eu não vou me liga Você não vai sentir nada, mas pra você não sentir nada, eu preciso fazer um arranhãozinho Pra esse anestésico ter um canal pra entrar, agir e anestesiar Então um arranhãozinho é a única parte chata, tá bom? Aí eu vou fazer um... E aí? Desportável? Não Parece um shortzinho aqui Não, parece um arranhão É um arranhãozinho que é muito fininho Tá bom, né? Agora estou esperando a anestesia aqui agir 15 minutinhos E não chegou a doer Essa aqui deu um pouquinho mais, assim, na hora de ir arranhando, assim Essa parte aqui eu achei mais sensível E essa parte aqui, assim, de baixo Mas aí, tranquilo Esperar agora a gente Sentir alguma coisa? Não Então, gente, terminei aqui minha sobrancelha Olha só Que maravilha Ficou muito boa Gostei Agora pronto Não precisa mais de nada Não precisa mais passar maquiagem Né? Porque antes eu só preenchia Fazia maquiagem só pra poder preencher a sobrancelha Nem precisa mais Se você vai acordar todo dia Pronto Tá linda Nossa, gostei muito Então, gente, aqui só agradecer agora a Lohane aqui Que fez a minha sobrancelha Foi um prontem Atender ela e a mamãe Estão maravilhosos pra acordar lindas todo dia Obrigada Obrigada a você pela confiança Vou deixar o contato dela Beijo Vou deixar o contato dela aqui embaixo Pra quem quiser Obrigada São Paulo, Rio, Naí, Brasil Então, muitos locais Até mais, pessoal Tchauzinho Então, gente Como vocês viram Eu fiz a minha sobrancelha com a Lohane E eu super gostei do resultado Só que eu queria mostrar pra vocês Depois que já tivesse fixado a cor Então, primeiramente Vou mostrar pra vocês Como estava depois de uma semana Então, como vocês puderam ver Estava começando a descascar Então, ali começa a fixar a cor E como vocês podem ver Nessa próxima imagem Já são os 30 dias Já dá pra ver que a cor ficou bem legal E bem fixada Só que a gente ia fazer o retoque Depois de 90 dias No dia que eu fui retocar Minha sobrancelha estava Desse jeito E depois de retocado Estava assim E agora sim O resultado final Que é este Maravilhoso Minha sobrancelha está muito linda Eu e a minha mãe Estamos encantadas Com a nossa sobrancelha Quanto a questão de dor Não dói Só que Depois que a anestesia passa Você sente ele ardendo Sabe quando você rala Assim, tipo, joelho Como é que você é criança Assim, ralava o joelho Alguma coisa assim Então você fica sentindo isso Porque fica ardendo depois Quanto a questão da pigmentação A nossa pele é muito boa Pra pigmentar Então A gente foi fazer o retoque Mas na verdade Nem precisava A gente só foi mesmo Porque tinha algumas coisinhas Assim Só uma coisinha Que estava mais clara Que a gente queria escurecer Mais tranquilo E a duração dura Mais ou menos De oito a um ano Depende da sua pele E como a minha pele E da minha mãe Super absorveu Assim, o pigmento Eu acho que a gente Vai ficar até mais de um ano Sem voltar lá Então pra você que tiver interesse Eu vou deixar os contatos Da Lohane aqui embaixo E você Já fez micropigmentação Me fala o que você acha Me fala o que você achou Da minha sobrancelha E é isso, minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Então se vocês tiverem gostado Deixa um joinha pra mim Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Me siga nas redes sociais E é isso Beijo E até a próxima Tchau